O Amazonas tem sido destaque nos telejornais nacionais e internacionais devido à crise na saúde pública. Como se não bastasse a crise provocada pela falta de compromisso da gestão estadual em se antecipar para evitar o colapso na saúde mais uma vez e agora de forma mais grave com a falta de oxigênio que vitimou inúmeras pessoas. A chegada da vacina no Estado gerou uma expectativa na população e nos profissionais de saúde de acordo com o Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde, definiu como grupos prioritários os idosos e deficientes, residentes e institutos de longa permanência, profissionais da saúde e indígenas aldeados. No plano, o Ministério recomenda uma ordem de priorização entre os profissionais de saúde como as equipes de vacinação, trabalhadores de asilos e funcionários de serviços de saúde pública e privada que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19. Em primeiro lugar, estados e municípios podem, dentro desta categoria, adequar a priorização conforme a realidade local. Mas essa boa notícia gerou outra denúncia. Enquanto profissionais da saúde que estão na linha de frente ao Covid, alguns denominados furafilas, se anteciparam e foram vacinados. Um documento da Procuradoria-Geral esclarece que, assim como o município de Manaus apenas executa a vacina nesses servidores de média e alta complexidade que vêm relacionados em lista enviada pelo Estado do Amazonas, urge que tal ente integre o polo passivo da LIDE, uma vez que a municipalidade não possui qualquer ingerência sobre a lista enviada para os servidores municipais executarem, até porque descabe aos vacinadores fazerem juízo de valor quanto à exatidão da lista enviada pelo governo. Mas o governador do Amazonas ainda não disponibilizou para a população e nem para os órgãos de controle a lista com o nome dos profissionais prioritários para a vacinação, mas a lista foi disponibilizada pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE, nesta segunda-feira, a lista parcial com os nomes dos vacinados contra a Covid-19 em Manaus revela que fornecedores e funcionários do governo sem prioridade estão sendo vacinados. Entre os vacinados, um deles é o empresário Bento Martins de Souza, que possui contratos de fornecimento de alimentos com o governo do Amazonas. Outro é Jeberson Oliveira Lima, lotado na Casa Civil do Governo do Estado. Ele recebeu a vacina no dia 20 de janeiro. O servidor comissionado é lotado como assessor técnico, mas exerce a função de motorista pessoal do governador, o Wilson Lima. Jeberson foi lotado em janeiro de 2019. Um funcionário que não atua na linha de frente como profissional da saúde, não é médico ou idoso e detende um salário de R$ 7.500. A juíza Jaisa Maria Pinto Fraschi, da primeira vara da Justiça Federal do Amazonas, decidiu no último sábado, em caráter liminar, que quem recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, furando a fila de prioridades, não terá direito a tomar a segunda dose. De acordo com a magistrada, em razão da falta de explicação para os casos de pessoas que tomaram indevidamente a vacina, ficam todos proibidos de tomar a segunda dose, podendo ficar sujeitos à prisão em flagrante delito, em caso de insistirem no ilícito. A ação veio em resposta a um pedido do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública. O governo do estado, por sua vez, em seu Twitter, mostrou não saber do que aconteceu e disse que não tinha conhecimento do ocorrido e que não compactua com esses tipos de procedimentos e que iria exonerar o motorista. O secretário de Saúde, Marcelo Scampelo, também fez uma postagem que exonerou a direção do PS Joãozinho, que vacinou pessoa não autorizada e não admite o ocorrido.